Bora, bora pra mais uma análise de elenco dos inscritos. Pra participar é muito fácil, segue o mesmo padrão de comentário aqui e deixa o link na comunidade. Vamos começar aqui, ó. Salve, link, galera do vídeo. Esse é o meu time, joga na 4, 3, 2, 1. Não tenho nada a reclamar, porém gostaria de ouvir sobre melhorias futuras de posições ou se você acha que devo linkar alguém do banco. Pelos testes que fiz o time até que rendeu. Ele não falou quantas coins que tem, então vamos dar uma analisada de forma geral, né? Vamos ver aqui. Garnat legal, Ginolão upado bom, Barcola ainda deve receber upgrades legal também. Meio campo bem interessante, defensivamente também muito bom. Realmente aqui acho que não tem muita coisa pra fazer não, cara. Garnat vai upar, De Jong também, Walker acredito também, Di Marco também, Gomes também. Então vamos dar uma olhada no banco, quem ele deixou de fora aqui, só pra gente ter uma noção. Então, entre Gomes, Ferdinand, Bissek e Ferdinand, eu prefiro os dois que ele tá utilizando de titular, tá? É, entre o Di Marco e o Grimaldo, pra mim Di Marco também mais completo nesse momento, até mesmo por ser de um evento mais atual. Ele tem o Stoichkov e o Ronaldo, mas aqui ele também tem o Ginola. Daí, entre o Ginola e o Ronaldo, eu acho que já é mais pessoal, tá? Talvez o próximo jogador, assim, que tivesse que trocar no seu time, talvez ficasse mais por conta do Ginola. Não por ser o Ginola, nem nada do tipo, mas mais por ter apenas dois play styles e porque a grande maioria dos jogadores de ataque já tá com a finalização bem acima, né? Por exemplo, o Barcola, que saiu aí recentemente, que é mais um ponta, tem 92, o Ginola tem 93. Então, a próxima troca ficaria por aqui, mas o time em si, muito bom. Vamos no Libanês! Salve, Linker! Cada dia mais excelente os vídeos pra comunidade, hein? Deixa o seu gostei aí. Esse é o meu time no momento, tenho 300 mil coins e algumas reservas, porém não sei onde mexer no time. Tô sem rumo na real. O time dele é esse, ele tem 300k. Pô, o Daniloma aqui, interessante, tá? Apesar de ser 4x4, mais legal. Drogboon, massa. Barcola, massa. Depô, beleza. O McTominay aqui. Eu acho que tá até interessante. Deixa eu ver esse McTominay por dentro da carta, analisando de uma forma mais melhor do legal. Pô, é uma carta legal. Aqui no ok, vamos falar assim, né? Ele não tem um chute bom, né? Então é mais um primeiro volante. O orquê rate dele é média alta, primeiro volante. Com uma saída de bola boa, uma defesa ok. E fisicamente muito bom. Então de sombra, pode até ser. Como tem 300 mil, talvez a gente ache alguém melhor. E aqui, rapaziada, ele tá utilizando bastone bisseque e as duas laterais com lã e guardiol. Olha, eu particularmente prefiro guardiol de zagueiro. É, eu nunca usei ele de lateral. Se for de lateral, tem que ser um lateral só defensivo. Da mesma forma que o lã também, na minha opinião, é só defensivo. No banco aqui ele ainda tem o Lautaro. Pô, continuaria jogando com o Drogba ali. E assim, é um time interessante. Se tivesse que fazer trocas, talvez McTominay, Lã e guardiol. Mas a grande questão é que jogadores pra essas posições vão ser bem mais caros, tá? Por exemplo, guardiol, pra mim é mais zagueiro, tá? Pra lateral tem que ser um cara que pelo menos ataca razoavelmente bem. Porque nesse jogo, o segredo é meio que atacar com os laterais, mano. Você manda o lateral passar, dá a bola aqui no cara do meio de campo, já lançou a bola pro lateral lá no ataque, pra você ter esses três caras aqui como referência quando esse aqui tá lá na frente, né? E ele é um jogador totalmente defensivo, na minha opinião. Vocês vão ver aqui que não tem visão. É um cara zagueiro pra defender. Total, pra mim é isso. Então eu vou dar uma olhada em laterais e meio campistas pra gente ver se tem alguma opção. Um lateral que seria interessante aqui, por exemplo, que na minha opinião é mais completo, tá? Ian Couto é um cara que defende bem e ataca muito bem, tá? Então a opção, 1510, passa da quantidade de coins que ele tem. O que entrosaria aqui no time dele, que é uma quantidade de coins que ele tem? Cancela. Pra mim, muito melhor na lateral do que os dois laterais que ele tem, 279 mil. Então aqui eu acho que eu vou passar uma análise de uma forma mais geral, porque assim a gente consegue falar de uma forma mais ampla, eu acho, tá? Klaus também, na minha opinião, mais ofensivo. Uma opção que você tem, o ZS Way, que saiu aqui na direita, já vai entrar com o link. Usa o Cancelo aqui na esquerda. Vai ficar com os dois laterais ofensivamente bons, tá? E aqui o seu time tá com 28. Se por acaso você gostar demais do lance, você pode até usar ele aqui de volante, vai ficar com 33. Mas mesmo assim a gente ainda vai dar mais uma olhada em volantes aqui. É, pra jogar nessa posição, você teria que gastar um pouco mais de coins, tá? Aí seria Valverde, que nem daria o link full, 429. E esse Churan aqui, que também entra melhor do que aquele que você tá usando, na minha opinião, porque é bem mais defensivo e até chega à frente bem também. Mesmo não tendo playstyle de defesa, 285. Então aqui acho que não tem muito pra onde correr não, cara. Talvez é até continuar utilizando aquele que você tava usando lá, até ter coins suficiente pra trocar por algum jogador que seja superior, tá? Mas pelo menos aqui os laterais, eu faria essa troca, eu acho que vai ficar mais competitivo. Vamos agora de Decorossi. Fala, Linker, tenho bastante forragem, 300k e um sonho. Bastante forragem, 300k e um sonho é o nome desse time aqui. Vamos dar uma olhada no que ele tem no banco aqui, primeiramente, antes de dar o segmento fatal. Screener aqui, beleza. Como é legal, Araúro legal. A Ona aqui, interessante. Miguel, não é ruim, mas temos melhores. Temos Richardson aqui, ele tá jogando com Lewandowski, Hallein, Forlan. É um ataque bom, mas ao mesmo tempo é um ataque pesado. Então se por acaso eu uso aqui pra poder fazer jogada aérea, pra mim beleza. Mas talvez a gente pudesse colocar aqui um Richardson da massa, pra poder fazer aqui uma leveza nesse ataque, talvez, né? Talvez com Lewa, Hallein e Richardson. Ou colocar Richardson, por exemplo, e Forlan, ou manter assim também, tá? Não tá ruim não. Pra mim é ataque legal. No meu campo a gente nem tem o que mexer. Pra mim o mais urgente aqui é trocar esse Miguel, tá? O resto é legal. A Ona aqui, beleza. Consegue continuar jogando. Aí aqui a gente tem alguns jogadores que eu já até mostrei pra vocês, que vai fazer essa posição. E por ter 300 mil, não tem muito pra onde correr, tá? É óbvio. Melhores, KP Vila, Tel, são os mais interessantes, né? Então vamos lá. Com 300 mil, se esse de marca baixar um pouquinho, ele custa 425 mil. Opção, tá? Muito bom lateral. Se conseguir fazer o desafio do Nuno aí também, boa opção. E com as coins, o que vai ter aqui é o Cancelo, que vai entrar full. Mas pro futuro, pensando em química, Grimaldo também é legal. Esse Killior aqui também não é ruim. Tem guaxinim, tá? Mas é um lateral defensivo. Esse Bisley, usei na última WL lá no Suco de Ódio. Não é um jogador ruim também. Ele ataca bem. E tem ali uma posição defensiva até legal. Eu acho que basicamente é isso, tá? Se pá aqui nesse time, eu iria com o Cancelo mesmo. Mas o mais certo, na minha opinião, era esperar o de Marco cair um pouquinho mais. Ou até mesmo juntar um pouco mais de coins e coloquei este Marco. Este Marco é um veneno, tá? Vamos agora no Pedro Cunha. Jogo no PS5, fiquei um tempo off e voltei agora. Queria sua opinião sobre o que melhorar. Eu gosto da 4-4-2, mas não sei se é o melhor lugar pro Messi. Não sei se o time tá bom, pode criticar à vontade. Mas eu e meus amigos deixamos assim mesmo. Ele tem 100 mil coins. Vamos lá, o time dele tá aqui na telinha pra gente. Ele usa o Messi de atacante, pô. É uma opção. Eu uso o meu mais pela beirada aqui, porque pra mim a maior virtude desse Messi aqui, que não tem 5 de skill, é o Finesse, tá? Então ele pega ali de fora da área, da direita, ele corta pra dentro e bate. Normalmente ele tem muita facilidade em fazer gol. O time em si não tá ruim, tendo apenas 100 mil coins. Não tem nem muito o que fazer, tá? A gente tem aqui no time dele de banco. Vamos ver aqui como é legal, né, véi? Como é bom. O Ciala também é bom. Talvez eu até jogasse numa 4-3-2-1 com esse time aqui, véi. Na real, time nem ruim não. Tendo 100 mil, eu acho que nem dá pra fazer muita coisa. Mas talvez esse Charlson aqui pudesse entrar pra jogo. Será que esse Churn aqui não é mais jogador que o DiMarco? Que tá jogando só com um. DiMarco é o mesmo tanto. Porém, tem uma menos de perna. Se pá, eu colocaria o Churn aqui, ó. E a química melhoraria também, né? Com o DiMarco tava quanto? Com o DiMarco tava 30. Com o Churn, vai pra 31. É, eu jogaria com o Churn, se pá. O Bach, tá até beleza, tá? Bons números. Só o link dele, que é meio me, mas como estreou, já tá com 3. E o Lautaro tá jogando com menos. Por isso, você usava aquele cara lá. Você tá usando um técnico da Suíça pra dar o link pro Kobel. Pô, tira o técnico da Suíça, se pá. Mas não vai mudar nada, né? E você tá usando o técnico da Bundesliga. É, aqui a zeda pro Lautaro. Agora eu entendi, eu te entendi. Dá uma olhada de forma rápida em DMS. Pô, esse Way aqui ajudaria o Lautaro lá. É uma opção, apesar de achar que o Bach é mais interessante. Mas é uma opção pra salvar o link, tá? E usar o Churn lá na outra lateral. Vamos ver aqui mais jogadores que a gente tem aqui. Van de Ven, tem o Posk aqui também de lateral, também da Série A. Pode ser também opção, tá? Tá aí, similar ao Bach. Só que o Bach vai correr mais. Pra ajudar o link do Lautaro apenas. Rabiou aqui não é ruim pra jogar lá na Meiuca. E ainda acredito que vá o passe. Tem 28 horas pra poder fazer. E tem o Leandro Paredes aqui também, que é muito bom, tá? Então, Sipá, Paredes e Rabiou possa ser uma opção. Vamos dar uma olhada aqui. Você tá usando o Valverde, que é legal, o De Jong e o Musial. A real é que aqui é complicado de mexer, né, velho? Se eu tirar aqui o Valverde pra colocar outro, eu acho que o Valverde é melhor do que o Paredes. Mesmo o Pandu, tá? Vamos só fazer uma comparação aqui rapidosa. Ó, vamos falar que o Paredes Upa. Ele vai ficar pior defensivamente, melhor no físico, perde no drible, ganha no passe, ganha na finalização e perde na defesa. Aí é uma opção sua. Se por acaso você quiser usar, mas mesmo assim fica uma bosta. Mudou nada. Deixa eu ver o Eia aqui, então. O Eia. Tudo isso pra poder linkar melhor. O Eia. Não ajuda também o Lautaro, não. Que tistreza. Mano, então aqui, cara, é só se for um outro lateral mesmo, aí não vai dar certo, não. Aqui você tem que manter aquele lá mesmo. O de Marco. Talvez tentar juntar coins pra pelo menos pegar esse aqui, que é a melhor versão, tá? Então aqui não tem muito pra onde correr, não. É desse jeito aqui mesmo. Mas eu não jogaria na 4-4-2. Eu jogaria na 4-3-2-1. Eu acho que esse time vai render um pouco mais na 4-3-2-1. Com o Valverde aqui, o De Jong de cá, o Ciala aqui, o Lautaro aqui, o Coman de cá e o Mesh de cá. Eu acho que assim o time fica mais interessante, tá? E é isso. Vamos agora no Cauê. O Linkertou com esse time e queria melhorar. Tem os 700 mil e tem o Garnat ainda. Vamos lá. O time dele tá aqui. Ataque nice. Meio campo nice. Olga Carmona é um adeus. Van Dijk. Araújo. Walker. Beleza. Ele falou que tinha o Garnat. O Garnat é do DME, será? Se ele fez esse Garnat aqui... Ai, ai, ai. Aí não dá certo não, né? Porque tem o Rafael Leão. Aí tem que ficar de fora mesmo, se pá. Porque aí não tem outro ponto. É só se colocar no A424. Colocar o Garnat. Dá pra fazer no A424. Aí roda alguém do meio aqui. Aí tem que trazer alguém do meio pra fazer um cara mais ofensivo. Aí eu nem sei se vale a pena, tá ligado? Tipo assim, esse ataque aqui tá legal desse jeito. O Garnat. Se upar, com certeza vai ficar mais interessante. Aí talvez valha a pena. Você coloca no A424. Tira aqui alguém dessa meiuca. Que você não estiver gostando. Rafael Leão. Ataque junto com o Drogba. Barcola na direita. Garnat na esquerda, tá? E aí mantém dois desses aqui. E a defesa aqui pra mim, cara. Eu tiraria aqui a Alga Carmona, tá? E aí colocaria outro. Pra mim é a mais ultrapassada, assim. O restante pra mim é que joga. Talvez você queira tirar o Rice e colocar o Rodri. É mais jogador, tá? É uma opção. Aí aqui talvez focar em algum lateral de DME. Alguma coisa assim. Mas pode manter o Rice também. Não é ruim. Só que o Rodri é melhor. E aqui fica 700 mil pra um lateral esquerdo. Vamos na busca aqui então, cara. Tem a Cachaui que pra mim não vai. De Marco, muito bom. 424. Hoje eu tô indicando de Marco pra todo mundo. Vamos ver. Tem o Canceler também, que é beleza. Se conseguir fazer o Nuno também é legal. Grimaldão é bom, mas pô. Só com o de Química não vira. Até agora o meu favorito aqui é o de Marco, tá? Porque joga bola. Bisley também já testei. Não é ruim. Gvardiol pra mim é mais zagueiro. Rincapié pra mim também é total zagueiro. Eu acho que é o de Marco mesmo, velho. Que o Yoro aqui também é até legalzinho, tá? Mas só defensivamente. Então é o de Marcão. Atacar bem e defender bem. Eu acho que é isso aí. O time ficou com 33 de Química. Fechou. Rapaziada, vou ficando por aqui. Deixa o seu gostei, se inscreve e ativa o sininho. Vamos juntar. Isso é nóis. E eu fui. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.